Sinos da Matriz de Goiânia, Emília de Rodar Quanto sentimento nos remete a esse videofotografia Nesses dobres dos sinos da matriz Lembranças dos longíquos dias Saudade, muita saudade, a voz do coração diz Essa sonoridade que embala a alma Toque que acalenta a praça e a calma Faz-nos voltar a nossa cidade querida Onde vivemos auros anos de nossa vida Sino que aos domingos anunciavam as missas As festividades das santas de suas igrejas Nas despedidas, badaladas maciças Ao ouvirmos, recordamos onde quer que se esteja Toques que ressoam juventude De um tempo de veras feliz Som de grande magnitude Saudosos sinos da nossa igreja matriz